Aí, vamos lá. Ficaram sete anos, voltaram pro Brasil e foram fazer o quê? Voltamos pro Brasil. Lá pra Santos. Já pra Santos. Agora a gente vai, já é formado, já tem experiência, não vai ser mais iniciante, vamos bombar. Chegamos lá, fizemos tudo que é aperfeiçoamento que a gente podia fazer, porque no Brasil não tem pra ninguém, né? Em termos de modernidade, de atualidade, de moda, beleza, é, no Brasil. Então a gente fez tudo que podia e dali a gente falou, agora a gente vai montar um salão, vamos estourar aqui. E, graças a Deus, a gente conseguiu realizar todos os nossos planos, a gente comprou nossa casa, que era o nosso objetivo principal. Teve filhos? Tivemos os filhos no Brasil, tivemos salão, tivemos uma equipe grande, com gerente, recepcionista, faxineira, seis, sete auxiliares. Só que, infelizmente, o Brasil é aquela coisa que você nada, nada, nada e não sai do lugar, né? E aí, depois de alguns anos... Não, você saiu do lugar, você conseguiu, até que conseguiu, conseguiu comprar uma casa, casa, apartamento... É, casa. Só que, tipo, esse dinheiro que eu comprei a casa foi o que eu levei do Japão. Ah, não foi conquistado no Brasil. Eu já cheguei no Japão com o dinheiro que eu tinha juntado e comprei o meu imóvel e ali comecei a trabalhar, consegui abrir o salão, tudo isso foi mérito do Brasil também. Mas chegou num ponto que eu percebi que a gente chegava cedo no salão, nove horas da manhã, saía onze horas da noite e não saía daquilo. Pra mim, comprar um apartamento, depois que eu tinha aquela casa, depois de alguns anos, que eu falei, cara, agora eu quero o apartamento dos meus sonhos, assim, assado. Pra mim, poder conquistar aquilo, eu tive que me meter em várias dívidas e aí chegou uma hora que eu percebi que eu trabalhava só pra pagar aquilo. Eu não podia mais viajar, eu não podia mais pôr meus filhos numa boa escola, eu não podia ter um bom plano de saúde. E aí eu percebi que, meu, não dá pra ficar no Brasil, assim. E depois que você morou fora, você percebe que, tipo... Você não consegue mais. Quem nunca teve essa experiência, ainda vai levando ali e tal, mas depois você entendeu. É que ninguém pode imaginar o que não viveu. Exato. Essa é a realidade. Por mais que a gente fala dos Estados Unidos, o Japão, o que seja, e você aí em casa, que tá ouvindo, que tá vendo, você fala, poxa vida, você sonha. É diferente o sonhar por uma coisa que você não conhece e realmente viver, ter a experiência, né? Exatamente. Depois que você teve, você fala, não, não dá. Você chega lá, as coisas não funcionam, você vai num banco, você não tem o atendimento, você vai num lugar que era pra estar aberto, tipo, sei lá, começa o atendimento às oito, você chega lá, nove horas, ainda não tem ninguém pra atender hoje, é uma coisa que não funciona. Então, aí você começa a falar, não, não tem como ficar aqui, né? E aí, mesmo assim, só que o Brasil tem aquela coisa encantadora, aquele público, aquele público, aquele povo, né? Que, tipo, é... Aquele calor humano, aquele clima de festa. Então, assim, tem toda essa parte que fala, nossa, não quero sair do Brasil. O brasileiro é um povo feliz, com toda dificuldade que nós, ou que eles, vocês que moram no Brasil, passam. Até que é um povo feliz, é um povo que vive de esperança. Porque chega no Natal e fala, agora... Não, primeiro assim, depois do Natal as coisas vão melhorar. Aí chega o Natal, agora tem carnaval. Assim que passar o carnaval, as coisas vão... E vai cada vez mais pospondo. E um povo criativo, né? Muito criativo. Ou povo criativo. Porque pra sobreviver a gente tem que ser cri... Pra sobreviver tem que ter criatividade. E aí, quando foi? De onde veio a ideia dos Estados Unidos? De onde que veio? Aí, foi meu... Aí, assim, eu não queria sair mais do Brasil por nada. Porque na minha cabeça, a experiência que eu tinha de morar fora era do Japão. E o Japão, assim como eu falei, era um lugar que a gente foi pra juntar um dinheiro. Pra trabalhar mesmo. Não pra viver, sabe? Não tinha, assim, oposto. Tudo que a gente tá falando de povo feliz, de povo festivo, que a gente sabe que tem no Brasil, no Japão não tinha nada. Então, assim, nossa, a gente... Meu sonho, todos os dias eu repetia quando eu tava no Japão. Não quero voltar pro... Meu sonho é voltar pro Brasil. Então, eu achava que eu ia levar o dinheiro, ia estar profissional e as coisas iam fluir. Fluiu. Só que, assim... Você tem que ganhar... No Brasil, você precisa ganhar muito porque você gasta muito. Tudo é muito caro. E aí, você já teve aquela experiência de morar fora, onde você podia comprar o que você quisesse. Você podia vestir o que você queria. Você podia comer onde você queria. Você podia viajar pra onde você quisesse ir. Quando você volta pro Brasil, que você começa a se deparar com essas coisas limitadas, você começa a falar... Eu pensava assim, pelo tanto que eu trabalho aqui, essas coisas, elas não são luxo pra mim. Elas são dignidade. Sim. Entendeu? Você poder viajar, comer, usar a roupa que você quer, eu chamo de dignidade, principalmente pra quem trabalha no ritmo que a gente trabalhava, né? E você não poder ter essa dignidade, a gente acabou não aceitando. Sem falar que no Brasil, muitas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro e ficar ricas, muitas vezes milionárias, elas viram refém do sucesso, porque elas não podem usufruir por causa da bandidagem e a segurança, que é péssima, né? Exato. Não, aí entra nesse outro ponto. Tipo assim, né? A gente saía, tinha que olhar pro lado, tem que ver pra onde tá indo, tem que abrir chamar o porteiro do condomínio pra abrir o portão alguns minutos antes de você chegar no portão, porque se você chega lá e vai chamar o porteiro, é perigoso de vir alguém. Então assim, nossa, era uma vida que a gente falou, cara, não dá. Em 2015, a gente veio pros Estados Unidos pra fazer o enxoval da minha filha, passeio, e aí foi ali que o Léo falou... Aí tudo bem. Vocês vieram pra Orlando? Vieram pra Orlando, fazer o enxoval. Tava grávida da Clara, nem imaginava que ia morar aqui um dia, porque senão... Então eu vim até lá aqui, né? Já ia ter lá aqui, uma americana, né? E aí viemos, fizemos o enxoval e tal, voltamos pro Brasil. Quando a gente voltou, não tinha como mais. A gente falou, não, a gente tem que ir embora. E aí a gente começou, mas eu gostei de Orlando, será que não é legal a gente morar nos Estados Unidos? Na verdade, a gente não usou Orlando como referência, a gente só usou Orlando como, assim, pensando em Estados Unidos. É o que você conhecia. É. E porque eu achava também que Orlando era uma cidade, assim, só turística, sabe? Que não existia moradora, assim. Minha percepção era, tipo, lá é só turismo mesmo e, assim, minha área não deve dar certo lá. Tínhamos o objetivo de ir pra Nova York, até porque eu tinha uma cliente em Nova York e aí que dava umas dicas pra gente, ai, vem que dá certo e tal. Até que eu atendi uma outra cliente no mês que a gente tava providenciando tudo pra vir. E ela falou, não, você tem que ir pra Orlando, você tem duas crianças, você vai lá pra Nova Nova York que é frio, que é mais difícil de começar, Orlando já é um clima mais parecido com o Brasil, vai ser mais fácil pra você. Aí eu falei, mas tem morador lá, não é só turismo? Não, a vida funciona também. Normal. É. E vai dar certo e tal. E aí foi que a gente falou, não, então vamos pra Orlando. Orlando.